A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu venho, eu venho pela de trás A CIDADE NO BRASIL É só aqui no caminho não Você vai pegar o caminho? Sim Você vai pegar o caminho? Vamos para ir para a base, vamos para ir para a base Chega lá na frente, pega a leitura Afinal, faz as coisas assim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa é a outra mais Faz o CIDADE NO BRASIL Aqui, eu não sei, está vendo que você é mais perto mesmo Parece que tem alto, né Paio? Aqui está o CIDADE NO BRASIL Aqui está o BATC Eu não encontro na CIDADE NO BRASIL É muito grande que eu fui lá Aqui está dentro E febre a parteira Vá-lo! 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 E o... De... É barbaçã do tapipoca. É barbaçã. Tapipoca. 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 Tua razão. Tchau, tchau. 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 Acabou. 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 Estamos em Miami. Acabou. 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 Acabou.